Já tem mais sorteio da Tech 2 rolando, dessa vez valendo um Mi Band 4 E pra você participar é muito fácil, você vai no link da descrição que dá direto na foto oficial do sorteio Lê o regulamento e segue tudo certinho O resultado desse já sai no dia 10 de abril, então corre! Aí você já vai tá participando, não perde essa oportunidade, não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2! Meus pimpolhos, o controle do Playstation 5 mal deu as caras, apareceu ontem Já tá causando muita polêmica aí na internet, cara, não deu nem tempo, a galera já tá louca DualSense que é chamado, o novo controlinho aí, tá dando o que falar As pessoas já estão mostrando suas reações, né, a respeito disso Até fiz um post aqui na aba de comunidade perguntando o que vocês achavam a respeito do novo controle Tem gente fazendo meme loucamente já com o design dele Então em breve a gente também vai trazer vídeo de memes sobre ele aqui A gente vai só deixar a criatividade da galera aflorar um pouquinho mais pra recolher os melhores E quem sabe mais pra frente também um vídeo de dublagem dramática da galera que tá muito triste com esse controle Porque o design é controverso e tem gente torcendo mais nariz do que o Nemesis do Resident Evil 3 Hoje vou mostrar um pouquinho do que ele tem a oferecer, um pouco do design e por que a galera tá louca a respeito disso aí Respeitando o seu tempo e não tomando mais do que você precisa pra saber de tudo Então arrebenta esse like e se inscreve se não é inscrito Sou Lucas Almeida, dublador profissional e apaixonado por games E você está na novela meu console de estimação Vamos chamar assim, isso aí é bom hein Novela console de estimação, vamos nessa porque sempre dá treta Bom, seguinte, a própria Sony revelou esse controle, ele chama de DualSense E a versão final dele já está sendo enviada para os developers Pra eles usarem nos dev kits agora e implementarem as features As funcionalidades desse novo controle nos seus novos jogos Então os developers já estão recebendo esse controle de verdade A Sony começa dizendo que o DualShock 4 foi um sucesso, as funcionalidades dele tem vários feedbacks positivos Então eles decidiram manter várias dessas funcionalidades e ao mesmo tempo inovar trazendo coisas novas Porque inovar trazendo coisa velha eu acho que vai ao contrário do redundante né Lucas Nossa que pleonasmo horrível Beleza, então eu começo lhes dizendo que a bateria do DualSense já vai ser muito mais duradoura e forte do que o DualShock 4 Que era um ponto que a galera reclamava bastante, a bateria não dura muito Parece que no DualSense vai durar E no grande artigo da Sony a respeito desse controle Ela explora bastante as funcionalidades dele Como eles implementaram o senso de toque junto com o gameplay E como é que isso aí vai ser super imersivo Eles também vão ter gatilhos adaptativos né O L2 e o R2 Vão ter uma sensação de peso diferente conforme você joga Trazendo tensão para as suas ações Como puxar um arco para atirar Ou se não simplesmente apertar o gatilho Vai ter diferença Eles também vão apostar numa funcionalidade nova chamada de feedback háptico Que vai trazer várias sensações diferentes e poderosas conforme você joga Como por exemplo sentir a dureza de um carro Quando você dirige ele na lama Que vai ser diferente de quando você dirige numa estrada Provavelmente eles vão trazer essas sensações no controle através de diferentes tipos de vibração e pressões Dois botões conforme você joga como o que eu acabei de falar dos gatilhos A Sony segue dizendo que o controle foi bastante desafiante de ser desenvolvido Eles tentaram vários desenhos e formatos diferentes ao longo dos anos até chegar nesse design final E que o grande desafio era trazer essas funcionalidades pro controle De forma que os componentes dentro dele funcionem e se encaixem E que ele continue ergonômico, confortável Que é coisa que eles garantem Ao passo de que o controle na verdade vai ser um pouco menor do que ele realmente aparenta A sensação vai ser muito confortável Então eles fizeram algumas mudanças sutis na pegada dele Mudaram um pouco o ângulo dos gatilhos e tudo mais Quanto aos botões a gente tem uma parada interessante aqui que eles dizem Não tem mais o botão Share Aquele botão ali da esquerda não é mais Share Não é Select, não é nada Ele é um novo botão chamado Create Que eu diria que é a evolução do Share Com esse botão Create, que é criar, né A Sony diz que vai ser pioneira em novas formas de jogadores criarem gameplays épicos Conteúdos épicos pra compartilhar com o mundo Ou simplesmente curtir uma bela de uma jogada E eles disseram que eles vão ter mais detalhes sobre essas novas funcionalidades da função Create Conforme eles vão chegando mais próximos aí do lançamento que deve acontecer ainda no final de 2020 Outra coisa interessante é que eles dizem que o DualSense também possui um microfonezinho Que vai permitir os jogadores se conversarem facilmente com amigos sem o uso de headset Que é ideal pra você iniciar uma conversa rápida num jogo, numa partida rápida Mas mesmo assim eles enaltecem E pra longas jogatinas é muito bom sim você ter um headset pra você jogar Ou seja, não deixa de comprar os headsets da Sony por favor Quanto mais a gente embolsar melhor mesmo assim Sobre as cores eles dizem, o Playstation né, o controle do Playstation sempre teve uma única cor E dessa vez eles estão partindo pra uma abordagem diferente onde o controle vão ter duas cores principais O primeiro modelo, o modelo padrão dele vai ser branco com preto né, misturado aí E eles mudaram a posição da barrinha de luz que agora fica nas laterais do touchpad do meio do controle Pra dar uma sensação de profundidade extra Mais imersivo ainda assim Deixando o bagulho mais bonitinho Eles seguem dizendo que o DualSense já foi testado por uma vasta gama de gamers Com uma grande variedade de tamanhos de mão Pra ter certeza de que eles conseguiram alcançar o conforto que eles desejavam Com um grande nível de ergonomia E o objetivo deles com o DualSense é dar aos gamers a sensação de serem transportados direto pro jogo que eles estão jogando Assim que eles abrem a caixa E que eles querem que os gamers sintam que o controle seja uma grande extensão deles mesmos quando eles estão jogando E que eles esqueçam que o que eles estão fazendo é simplesmente jogar um jogo E sobre esse visual dele, como vocês já podem ver, a Sony postou várias imagens em altississíssima resolução lá no blog deles E aí mano, a galera está torcendo o nariz por causa desse design por alguns fatores Primeiro, o que eu acho muito legal, velho Ele parece ser um controle de, sei lá, uma suposta e hipotética edição de colecionador de Detroit Become Human Com esse esquema de coloração branco e preto, lembrando um pouco o uniforme do Connor Ainda mais com a luzinha azul ali do touchpad, sensacional Já tem muita gente fazendo memes sobre isso Já tem gente fazendo memes sobre esse design do branco com preto aí Em breve a gente fala mais disso no vídeo só de memes Como vocês já disse, vamos esperar a galera soltar mais um pouco a criatividade aí Quanto aos botões, vocês veem que não tem mais nada colorido, né O X, quadrado, triângulo, círculo, bolinha, chama o que você quiser São todos em uma só cor Mas os botões parecem que eles têm um plastiquinho transparente Que vai dar uma certa sensação aí de profundidade E bate de frente com o conceito de design que eles estavam querendo, né A respeito de profundidade e tudo mais Bem legal, legal, legalzinho A aderência da textura ali dos analógicos está diferente Eu só espero que demore pra ela gastar, né Porque o DualShock 4 ele gasta aderência muito rápido Ou que esse tipo de aderência aí não seja gasta at all O botão PS ali no meio ficou bastante integrado, né Mal dá pra ver ele, bem interessante E no geral o controle DualSense Que vai ser o controle do PS5 Está mais gordinho do que o DualShock 4 Lembrando ergonomicamente bastante o controle do Xbox One Só que não exatamente igual E aí é que a galera também está torcendo bastante o nariz Porque quem tem console de estimação está muito triste E tem que pegar um negócio que é parecido com o formato do negócio do seu concorrente Ou seja, o conselho do consolista de estimação pra você é Não pegue no negócio do seu concorrente Mas é interessante, cara Ele está parecendo uma fusão, na verdade Do controle DualShock com o controle do Xbox One Quando o melhor dos dois mundos se unem, tá ligado? Tem gente que achou bonito, tem gente que não O design está bem futurista, na verdade, né Eu achei muito bonito e eu achei muito legal porque ele é diferente do que a gente está acostumado É um controle diferente, cara Ele tem uma nova proposta, não só técnica, como visual Isso é bastante interessante No post que eu fiz da aba de comunidade, a reação de vocês também está mista Tem gente que está falando que o controle parece uma armadura do Max Steel É sensacional Tem gente que está triste porque tiraram as cores dos botões Tem gente que está dizendo que a Sony aprendeu a lição com o Xbox Tem gente perguntando se o controle vai ter SSD e se ele vai ser rápido Mas deu pra ver que a inovação agrada alguns e torce o nariz dos outros Como eu disse, com certeza o Nemesis do Resident Evil 3 está daquele jeito Porque ele viu o controle do PlayStation 5 Não tem outra explicação Então comenta aí o que você espera desse controle Tanto das funcionalidades quanto do design dele Você acha que também vão ter opções de cores novas, né? Porque por enquanto só uma cor foi testada, foi mostrada Só que a gente sabe como é que funciona E em breve novas cores de controle vão sair, novos esquemas Qual será que seria o seu favorito? E quanto ao visual, você gostou? Tá supimpa? Ou será que não? Tá? Deixa suas opiniões aí, todas elas aí nos comentários E bora discutir, beleza? E aí é só aguardar Que em breve eu acho que eu vou recolher uns memes Se quiser me mandar coisas a respeito desse controle Vai lá no Instagram, arroba dublando coisas e manda memes Quem sabe eu pego comentários de quem está muito triste já com esse controle também Pra fazer a dublagem dramática E mais pra frente, quando a gente tiver mais material audiovisual dele Com certeza a gente vai fazer o controle honesto, ok? Fiquem tranquilos Se você gostou, arrebenta esse like Se inscreve se não é inscrito E clica em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela agora Pra você ver mais conteúdo bacana Vai que você perdeu alguma coisa bem legal, né? E eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Aqui foi Lucas Almeida E você viu o dublando news Ah não, você viu o console de estimação No dublando coisas, falou Novela console de estimação Se ficou até o final do vídeo, digita aí Controle de brusinha preta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau